Domingo triste e de luto, infelizmente esta morte acabou acontecendo após pessoal acabar sendo atropelado. Esta notícia de perda deixou a todos ali, os seus amigos, em grande tristeza e luto após pessoal esta confirmação. Mesmo o socorro chegando às pressas, nada se pôde fazer, a morte acabou sendo confirmada. Eu já vou te contar quem foi que veio a óbito, antes nós temos informações que acaba de chegar e envolve Kauan Himmold, chega agora uma informação onde envolve o famoso ator e famoso artista de sucesso, eu já vou te trazer esta informação. Também temos uma informação que acaba de ser confirmada e que envolve a nossa querida Fátima Bernardes, ou uma notícia acaba de ganhar destaque e envolve a famosa comunicadora e apresentadora. Só que antes pessoal, antes de eu trazer essas informações que vem chegando, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações para que você não venha perder nada, não venha perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram de ser confirmadas. Uma notícia ganha destaque agora, nestas últimas horas, aonde o pessoal acaba afetando diretamente a nossa querida apresentadora Fátima Bernardes. Chega agora uma informação onde envolve a famosa comunicadora. Antes eu apenas pergunto a você, se você gosta de Fátima Bernardes, se você acompanha Fátima Bernardes em seu trabalho, sim ou não, já vai deixando aqui abaixo nos comentários. Pois bem pessoal, Fátima Bernardes teve de cancelar sua participação no Teleton, devido pessoal a uma fratura que ela sofreu em seu pé. A apresentadora, que agora usa uma bota ortopédica, precisará de um período de repouso e, portanto, não poderá comparecer à maratona beneficente do SBT. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Rede Globo em um contato com o site na telinha. Devido ao ocorrido, as duas emissoras estão em conversas e a Globo já confirmou que disponibilizará outro artista do seu elenco para garantir a participação na ação solitária. Até o momento, o SBT não divulgou quem substituirá Fátima Bernardes, mas a apresentadora do T-Voice Brasil poderá participar do Teleton por meio de um vídeo gravado. Além de Fátima Bernardes, a Globo também liberou Marcos Mion para participar no palco do SBT e contribuir com a maratona beneficente. Na quinta-feira, dia 2, Fátima compartilhou fotos nas redes sociais usando uma bota ortopédica e revelou aos seus seguidores que quebrou o pé enquanto fazia um movimento durante uma aula de dança, uma atividade regular em sua rotina. Ela tranquilizou seus seguidores afirmando Foi apenas uma pirueta mal feita. Na aula de dança, em breve estarei de volta e 100%. O incidente também, pessoal, foi comentado por Túlio Gadelha, namorado da apresentadora, que viajou ao Rio de Janeiro para comemorar o aniversário de namoro do casal. Nos comentários de uma foto em que eles aparecem abraçados, o deputado federal brincou sobre a situação e desejou melhoras a Fátima. Fátima Bernardes acrescentou humor à situação ao mencionar que a comemoração de seu aniversário de namoro com Túlio prometia ser diferente, que ela em casa e o pé quebrado, mas destacou a importância de estarem juntos. Mas e você? O que pensa sobre toda essa situação envolvendo Fátima Bernardes, envolvendo o Teleton? Você acha que Fátima Bernardes fará falta no palco do Teleton? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso? Comente e já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Desde, pessoal, a estreia de Assim Como a Gente, Fátima Bernardes tem recebido convidados famosos em seu programa. Tudo isso para conversas bastante descontraídas. Na última sexta-feira, dia 4, Cauã Reimold participou da atração e abriu seu coração em sua conversa com a apresentadora. Um dos tópicos discutidos durante o bate-papo foi a paternidade e Cauã compartilhou suas reflexões sobre como equilibrar a proteção de sua filha, Sofia, fruto de seu casamento com Grazi Massafera, sem dar a ela tudo de bandeja. Abre aspas. Eu acho que é muito interessante trabalhar no espírito de quebrar certos padrões de que um passado que não foi tão agradável. Mas também me pergunto como não deixar minha filha tão acomodada. É algo delicado. Acabou explicando Cauã Reimold. O ator também lembrou que tanto ele quanto Grazi tiveram desafios em suas vidas. A mãe de Sofia, a Grazi, também passou por uma história difícil. Mas ela é uma grande vencedora e super talentosa. Eu também tive uma história delicada. E Sofia nasceu em um momento muito especial, muito incomum para nós. Portanto, estou sempre pensando em como quebrar certos padrões. Acabou completando Cauã. Cauã também destacou o impacto da paternidade em sua vida. Ele se descreveu como um pai emocional e mencionou o quanto sua filha o comove. Eu sou um pai muito carinhoso. Sou emotivo. Choro assistindo Moana e ela me diz. Pai, você está no cinema. Moana não. Mas eu não tenho controle porque Sofia mexe comigo de uma maneira muito especial. Acabou expressando o ator. Ele até confessou que assiste tutoriais de maquiagem ao lado da filha. Se você quiser saber tudo sobre Taylor Swift ou tutoriais de maquiagem, eu sei. Eu fico sentado assistindo. Chego em casa após o trabalho. Jantamos. E antes dela dormir, assistimos tutoriais de maquiagem. Acabou revelando Cauã Reimold. Mas e você? O que você pensa sobre tudo isso que Cauã acabou relatando? Sobre esses desafios delicados entre ele e a filha? Entre a criação dela? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso? Deixe aqui abaixo nos comentários. E já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Uma notícia bastante triste acaba de ser confirmada agora. Este domingo se transforma em um domingo de luto após essa confirmação triste. E infelizmente, pessoal, veio a perder a sua vida um homem que era bastante conhecido na região. Ele tinha o apelido Dormindo. Ele perdeu a vida em um grave acidente no tricho urbano da BR-330, próximo ao bairro Relíquia, na noite deste último sábado, dia 4, em Ubatã. Segundo informações obtidas pela Ubatã Notícias, o homem estava conduzindo sua motocicleta quando aparentemente perdeu o controle e caiu em uma ribanceira. O serviço de atendimento móvel de urgência do SAMU foi acionado, mas infelizmente, ao chegar ao local, os socorristas constataram o óbito. Infelizmente, pessoal, a polícia agora precisa investigar para entender tudo o que aconteceu neste terrível acidente que acabou, pessoal, deixando uma pessoa morta. Eu deixo aqui todos os nossos sentimentos aos familiares e amigos do conhecido pelo apelido de Dormindo. Eu deixo aqui todos os nossos sentimentos aos familiares e amigos após a perda.